É especialista em programação neurolinguística, então nada melhor do que ele para entender um pouquinho como que a nossa mente funciona, como que nós funcionamos mediante as coisas que nós aprendemos. E tem muitas coisas que nós aprendemos quando ainda criança, com a nossa família, com nossos amigos, com o nosso ciclo de pessoas, as pessoas que convivem com a gente. Nós aprendemos algumas coisas que não fazem tão bem para o nosso crescimento profissional, pessoal, familiar, até mesmo espiritual. Hoje nós vamos falar especificamente sobre o dinheiro, as crenças limitantes que nós temos sobre o dinheiro. Que dinheiro não traz felicidade, que o dinheiro é sujo, que quanto mais a pessoa é rica, mais dinheiro ela tem e quanto mais pobre a pessoa, menos dinheiro ela tem. Então, isso tudo é uma crença, é um bloqueio mental que nós temos, que na verdade não funciona dessa forma. Isso é uma escassez, é uma forma de pensar em escassez, e nós não podemos pensar em escassez, nós podemos pensar em abundância, porque nós somos natural, e a natureza é abundante, ela nunca acaba, ela é infinita. Então, vamos trazer aqui um primeiro pilar, que é o quê? O dinheiro, ele traz felicidade? O que você acha, o que você acredita, Leandro? Então, durante muito tempo, né, como você disse, crenças são praticamente adquiridas, né, por excesso de repetições, né, dentro da nossa família, você é lá pequenininho, e daí teu pai fala um monte de coisas pra você, tua mãe fala um monte de coisas pra sua família, repete frases, como o dinheiro é sujo, o dinheiro não traz felicidade, uma crença batendo muito forte nisso daí, muitas pessoas têm costume de dizer, eu sou pobre, mas eu sou honesto, né, como se riqueza não, que todo rico não fosse honesto, sou pobre, mas eu sou feliz, e, opa, calma aí, você é feliz mesmo? Eu costumo dizer o seguinte, Caí, dinheiro, ele não traz felicidade, mas ele faz parte da felicidade, né, não tem como você ficar feliz tendo um filho ou uma mãe ou um pai doente, e você não ter condições de, por exemplo, dar uma saúde boa, pagar um plano de saúde bom, porque você sabe, né, todo mundo aqui sabe, que se for depender muita coisa do SUS, infelizmente, vai morrer na fila e não vai ser tratado, né, você pode ser feliz sem dinheiro? Pode, mas você não concorda comigo que dar uma viagem dos sonhos para os seus pais, fazer uma viagem com a sua família, para um lugar legal, semana passada, né, eu fiz uma viagem aí, foi na segunda-feira, voltei na quarta-feira com a minha família, a gente foi para uma pousada, pô, ficamos ali, almoçamos, tomamos um café, é um lugar diferente, piscina, praia, saímos. Você não concorda, né? Você não concorda? É uma verdade incrível. Então, o dinheiro, ele não é que traz felicidade, ele te traz alegria, ele te traz momentos bons. O dinheiro é para te dar segurança, é para te dar liberdade de escolha, para você não ficar dependente de uma situação de emprego, que você não possa, né, fazer outras escolhas, outras oportunidades, porque você vai ficar sem esse negócio. Então, você tem que saber controlar o dinheiro e não deixar o dinheiro te controlar. Isso está na sua mentalidade. Essa mentalidade rica ou a mentalidade pobre é que faz com que você lide com o dinheiro de forma certa ou errada, né? Então, o seu estado emocional de felicidade é o seu eu, é a sua identidade. O dinheiro, ele não traz felicidade. O dinheiro, ele te traz segurança, ele te traz oportunidade, o que você diz. Uma melhor forma, né, de você poder ajudar as pessoas. O pilar mais importante aqui do dinheiro é você poder ajudar as pessoas. Isso faz com que você transborde na vida do outro e aí você tem mais ainda com abundância, porque quanto mais você dá, mais você recebe, né? E, por incrível que pareça, existem dois tipos de riqueza. A riqueza material e a riqueza imaterial, né? A riqueza material é toda aquela que a gente consegue pegar, que são os bens, né? Acesso à saúde, acesso à educação. E nós temos a riqueza que é a impalpável, intangível, que é aquela espiritual, aquela riqueza do conhecimento, da sabedoria, das experiências, dos métodos, da energia. Isso tudo que nós estamos passando para vocês agora é uma riqueza. É uma riqueza de conhecimento, de experiências que eu tive, que Leandro teve, que vocês também podem compartilhar com a gente aí nos comentários. Isso tudo empacotado, compactado, torna uma riqueza terrível. E a maior riqueza que nós temos no mundo é a sabedoria. Então, se você sabe lidar com o dinheiro ou com todas as coisas da sua vida, todos os pilares da sua vida, de forma sábia, você vai prosperar, você vai crescer e vai transbordar, você vai ter abundância na sua vida. O Juan fez um comentário aí, ele falou, o dinheiro, ele é um facilitador. Isso mesmo, Juan. E o dinheiro, ele serve para três coisas. Trazer segurança, tá? E com segurança você traz saúde para a sua família, educação, como o Kaique acabou de falar. Você tem uma casa com segurança, você tem um carro seguro para você andar, não uma porcaria. Você não tem que escolher uma vez no mês para ir almoçar com a sua família fora, ou uma vez para cada seis meses, eu não sei. Segundo, o dinheiro, ele é um realizador de sonhos. Você pode realizar aquela viagem que você sonha, ter o carro que você sonha, ter a casa que você sonha, fazer um passeio que você sonha com a sua família. E a última coisa que o dinheiro serve é para ajudar pessoas. O dinheiro, ele serve para ajudar pessoas. Então, essas três coisas para que o dinheiro serve. É o que eu costumo dizer, o dinheiro, ele é um meio, ele nunca pode ser um fim. Porque imagina o seguinte, se você pegar o dinheiro e só juntar dentro de casa, para que ele serve? Para nada, né? Ele é apenas uma ferramenta. O dinheiro é um facilitador, ele é uma ferramenta. Ele é uma ferramenta. E como toda ferramenta, Kaique, isso aí você pode falar muito melhor que eu, com mais propriedade, como toda ferramenta você precisa saber usar. Exato, né? Você não pode estar com uma pá tentando cavar uma pedra. Não faz sentido. Aquela pá não é para a pedra. Você tem que ir lá na areia, na terra, para poder plantar essa sementinha. E esse é um pilar muito interessante. Tem gente que tem dinheiro e fica guardando o dinheiro em casa. Gente, tem um detalhe muito importante. O dinheiro, ele com ele mesmo, ele não se multiplica. Dinheiro somado é limitado. Você tem que fazer o seu dinheiro multiplicar. E como você faz o seu dinheiro multiplicar? Você tem que plantar ele. Você tem que colocar ele dentro da fêmea. O que é fêmea? Fêmea é terra. Fêmea é mulher. Fêmea é empresa. Então, você tem que colocar o seu dinheiro em investimento. Você tem que investir ele para ele trabalhar para você e não precisar que você trabalhe para ele. Esse é o segredo do negócio. E muitas pessoas acreditam que o dinheiro só é ganho com muito suor, com muito trabalho, com muito esforço. É aquela mentalidade que eu e você já tinham conversado, né, Leandro? Que nossos pais, nossos avós, eles acreditam que para ganhar dinheiro você tem que suar, tem que ser na dureza mesmo. Porque se não, não é um dinheiro honesto. Isso é muito interessante. O dinheiro é uma crença também, né, que algumas pessoas têm. O dinheiro, ele é difícil. O dinheiro, tem muita gente que tem uma frase, o dinheiro é suado, né? Tem pessoas mais antigas, eu não sei aí onde você mora, mas aqui o pessoal tem muito essa frase. O dinheiro, ele tem que ser suado. Calma aí, mas por que tem que ser suado, né? O dinheiro, ele tem que ser honesto, sim. Mesmo que porque o dinheiro, quando ele não vende... A gente tem que trabalhar como uma massa, isso é o que você diz, né? Exatamente. O dinheiro, quando ele não é honesto, ele não dura a longo prazo. Então, quando ele não vende de forma honesta, ele não dura a longo prazo. Mas ele não precisa ser suado. Eu costumo dar um exemplo do seguinte. Você tem uma árvore pra cortar, certo? Você tem uma árvore pra cortar. Aí você tem uma faquinha de serra, você tem um facão, um machado e uma serra elétrica. Tem pessoas que vai querer cortar no facão, porque ele acha que tem que ser suado. Não, isso aqui tem que dar trabalho. Meu irmão, todas as ferramentas, elas estão disponíveis. E tá aí o Kaique também ensina muito bem sobre investimentos, sobre outras coisas. Onde o seu dinheiro, como ele mesmo disse, o dinheiro, ele é macho e você tem que pôr na fêmea. Pra que ele possa fecundar, né? E pode ser na sua empresa, pode ser investimentos. Pode ser uma série de coisas, imóveis. Independente do que você vai estudar, a área que você vai se aprofundar. Então, você não precisa cortar uma árvore com um facão. Você pode cortar com uma serra elétrica. E isso não vai deixar você ser um desonesto. Isso não vai tornar você um desonesto porque você cortou com a serra elétrica. Isso vai dizer pra todo mundo que você é uma pessoa muito inteligente. Não concorda, Kaique? E tem um detalhe muito interessante nesse quesito. Que as pessoas acreditam que o dinheiro tem que ser suado porque nós estamos com aquela crença que a nossa família, que nossos familiares, que os nossos até amigos mais antigos colocaram. E por que que isso acontece? Porque nós passamos pela revolução industrial, revolução moderna, e agora nós estamos entrando na era digital. Como que funciona isso? A era digital é onde vai existir só dois tipos de empresas daqui uns cinco anos. Porque está muito acelerado e o coronavírus, essa pandemia, ela veio para acelerar esse processo. Então, o que vai acontecer? Vai existir só a empresa que está no digital, que está na internet. Digital é a internet, gente. Você vê o tanto de empresa hoje que está na internet. Migrou tudo, praticamente. E só vai existir a empresa que serve o digital. Vai existir esses dois tipos de empresas, então. Que é a dor digital e a que serve o digital. E nós estamos ainda agarrado, travado, na revolução moderna, que é de trabalhar em empresas grandes e crescer diante de cargos. Você tem uma oportunidade, uma bonificação, você tem probabilidade de crescimento daquela empresa. E o que é que acontece? Isso é bom? Isso é ótimo. Não estou dizendo que você tem que migrar para o digital agora e vender pela internet ou fazer qualquer coisa pela internet. É muito importante que tenha ainda pessoas que trabalham no piso, empresas e quer ter esse crescimento lá dentro, de mudança de cargo, ótimo, maravilhoso. Só que a tendência é que isso vai acabando. E muitas pessoas estão agarradas, agarradas e travadas nesse ponto ainda, nesse quesito. É, eu preciso dizer o seguinte, né? Tem muita gente que fala sobre... Até foi um ponto que a gente conversou há poucos dias atrás. Eu fui funcionário público durante sete anos e eu costumo dizer para as pessoas assim, Ah, eu quero ser funcionário público. As pessoas às vezes falam para mim, eu quero ser funcionário público. Aí eu falo, poxa, legal, você quer ser funcionário público, mas por que você quer? Porque assim, se isso for seu sonho, se isso te realiza, sem problema nenhum. Legal. Faça seu sonho. O problema é quando você só faz isso, ah, porque eu quero ter segurança, porque eu quero ter dinheiro. Isso é ruim. Você vai fazer algo que você não gosta, o dinheiro não vai render, porque você vai trabalhar infeliz, né? E não vai ser algo que você gosta. Então, é preciso na vida ter um equilíbrio, saber aquilo que você faz, que você gosta do que faz, fazer o que você ama. Como você disse, trabalhar na empresa não há problema nenhum, desde que aquilo te faça feliz. Não tem problema nenhum. No começo da live nós estávamos falando, né? Trabalhou no final de semana? Trabalhei. Trabalhei no sábado até 11 horas, até uma hora da madrugada, e ontem eu trabalhei quase até 11 horas. Entendeu? Então, nós estamos treinando um projeto novo e a gente está desenvolvendo um projeto até aí, vai ser bastante corrido. Então, mas é o que eu amo, é o que eu gosto de fazer. Então, isso para mim não é um trabalho. Pelo contrário, é prazeroso fazer aquilo. Então, e o dinheiro acaba vindo como consequência. E está aí uma frase que eu escutei uma vez e eu demorei um bom tempo para entender, que foi o seguinte, que é o seguinte, não corra atrás do dinheiro. Porque quando você corre atrás do dinheiro, o dinheiro corre de você. Isso acontece em muitas áreas da vida, né? Quando a gente busca muito uma coisa que ela não é natural, ela acaba repelindo, né? Ela acaba saindo de você. Exatamente. Então, tem outras crenças aí, Tiago? Tiago, agora eu estou com esse nome na minha cabeça hoje. Kaique, por que que você acha que atrapalha muito as pessoas? Fala aí uma crença que você escuta muito aí. Ou que você tinha costume de falar. Cara, a gente escuta muitas coisas, né? Que dinheiro não dá em árvore. Ou muitas, muito... Quando você pede uma coisa, a pessoa fala, eu não tenho dinheiro. E não é essa forma que você deve se expressar. Você tem que falar assim, o que nós podemos fazer para obter, para comprar isso. E não dizer que não tem dinheiro. Quando você fala que você não tem dinheiro, o seu cérebro, ele acaba acreditando. Ele é muito poderoso. Ele acredita em tudo que você fala, em tudo que você pensa, em tudo que você expressa. O que você externaliza é poderoso para você acreditar que você está naquela posição. No entanto, que praticamente todos os seus problemas da sua vida é só na sua mentalidade. Eles não acontecem. Esses problemas que você tem, praticamente 100% deles não vão acontecer. É só na sua mente que isso está. Sabe? Isso que você falou, tem uma crença que as pessoas falam muito. E isso vale para qualquer área da vida. Isso é uma crença que as pessoas têm com ela e elas usam isso para toda a área da vida. Eu sou assim. Isso é uma crença que as pessoas têm muito. Não, eu sou assim. A pessoa não tem dinheiro, vive uma vida ruim, vida péssima, financeira. Você vai falar com a pessoa, a pessoa fala, mas eu sou assim. E isso... No quesito merecimento. A pessoa não quer se colocar à disposição para se arriscar. Ela está com medo, ela está travada de se arriscar e ela aceita aquela situação que ela está. Ah, eu não vou fazer uma viagem para o exterior ou até mesmo aqui, dentro do Brasil, para outro estado. Uma viagem que você deseja é porque eu tenho que me expor a ganhar mais dinheiro. Então, a pessoa acaba travando, se bloqueando e se expor a esse risco. Em todas as áreas, praticamente, que envolve o dinheiro. E eu digo. E todo mundo que está assistindo e que vai passar por aqui vai concordar com isso. O maior problema do ser humano hoje está ligado a dinheiro. O maior problema hoje é financeiro. E não é o dinheiro que é o problema. É você. É a forma que você está lidando com ele. Isso é muito simples. Só que você precisa trabalhar em você que isso é simples. Senão, isso acaba tornando difícil e é o que está acontecendo hoje com a maioria das pessoas. Isso que você falou antes, ele é muito importante mesmo. Às vezes, a pessoa fala assim. Ah, eu não tenho. Cara, o seu cérebro, ele é uma máquina fantástica. Fantástica, fantástica. E ela é o melhor computador do mundo. Do mundo. Tem nenhum computador que vai chegar perto do seu cérebro. E aí, eu te falo uma coisa. Quando você usa essa palavra, eu não tenho dinheiro. Pronto, você está dizendo para você mesmo que não existe outra alternativa. Seu cérebro vai dizer. Beleza, não tem outra alternativa. Parou por aqui. Ele não vai pensar. Agora, quando você falar assim. Eu vou dar um exemplo simples, tá? Vamos supor que você queira comprar um celular e hoje você não tem o dinheiro para comprar aquele celular que você quer. Vamos supor que você quer muito um celular, mas esse celular hoje é impossível para você. E daí você falou, pô, esse eu não posso comprar. O que vai acontecer? Seu cérebro, ele simplesmente vai parar de imaginar ou de tentar achar uma solução para você para comprar aquele celular porque você falou que não tem condições. Se você falar assim, poxa, eu preciso achar uma maneira com que eu compre esse celular, preciso pensar numa maneira que eu junte o dinheiro, que eu consiga o dinheiro para esse celular. Poxa, legal, o que vai acontecer? Uma hora você vai estar pensando, não vai vir ideia nenhuma, mas um momento você vai parar e o teu cérebro vai falar assim, poxa, poderia fazer uma rifa. Eu tenho 600 reais aqui. O que eu posso comprar com 600 reais? Que eu faço uma rifa com 100 números a 10 reais cada número, mas que esses 600 reais, o que eu comprar vai ser tão atraente que as pessoas paguem 10 reais a cada número. E daí, aqueles 600 reais se transformam em mil reais. Exato, está na mentalidade, está na forma que você lida com ele. E o dinheiro é a consequência, ele vem a partir daquilo que você pratica, a partir daquilo que você faz. Hoje, todo mundo tem o dinheiro que merece, tem a vida que merece, você tem a vida que você agiu para ter. Então, você é responsável por todos os seus resultados. E o dinheiro que você tem hoje é simplesmente a consequência do que você faz todo dia, desde quando você acorda até quando você dorme. Isso é muito simples. E se você não concordar comigo, não tem problema. Mas que é assim que funciona, é exatamente dessa forma. Então, é muito louco isso. A pessoa, quando ela tem uma mentalidade improdutiva, de pobreza, ela vai se manter naquele patamar que ela está acostumada a viver. O que eu estou falando? Então, se você ganha 3 mil reais por mês e você tem um padrão de vida de 3 mil, se você passar a ganhar 5 mil reais por mês, o seu padrão de vida também vai aumentar. Isso tem que ser balanceado, o seu padrão de vida com o que você ganha. Agora, se você vive com 3 mil reais e ganha na Mega Sena e tem um patrimônio de milhões, um milhão, você vai ter que subir o seu nível de merecimento, conhecimento, sabedoria, expertise, experiência, tudo. E você não vai conseguir fazer isso tão rápido. Só se você tiver a disposição para se jogar, para cair para dentro desse negócio. Aí, o que vai acontecer? Você vai se manter lá onde você estava nos seus 3 mil e esse patrimônio, você vai zerar ele todinho e você vai voltar a ser o que era nos seus 3 mil. Por quê? Porque você vai comprar passivo. Ah, eu ganhei na Mega Sena um milhão, eu vou comprar um carro, agora eu vou comprar uma casa, eu vou quitar as minhas dívidas, eu vou fazer viagem. Você está comprando passivo. O que é passivo? Ativo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. E o que é ativo? Ativo é o que coloca dinheiro no seu bolso. Aí eu te pergunto, o que você tem de ativo hoje? Você tem alguma coisa que coloca dinheiro no seu bolso ao invés de tirar? Acredito que muitos só têm uma fonte de renda, que é o emprego. E o interessante é você ter pelo menos duas ou até mesmo três. Porque se você perder o seu emprego, acontecer algum imprevisto, alguma situação inerente que você não consegue calcular, você tem outra fonte de renda e você não vai passar dificuldade. Então, esses pontos são muito importantes no quesito financeiro. Você saber administrar as suas finanças, os seus gastos e todo o contexto. E aí, a partir desse detalhe, você parte para estudar investimentos. Você tem que saber investir. Isso tinha que ser ensinado até nas escolas. Isso é uma coisa básica. Isso é o básico. Tem gente que não sabe fazer cálculo. E cálculo, gente, é simples, é básico na vida. Nós temos que saber fazer cálculo de quanto você ganha e quanto que sai. Entrada e saída. Você tem que pegar a calculadora do seu telefone e saber quanto você está gastando por mês e quanto você ganha. Porque muita gente sabe quanto que ganha, mas não sabe quanto gasta. Você gasta desenfreado. Então, tem que saber calcular. Você tem que dar importância para cada centavo do seu salário. Quer ver? Faz um teste. Pega o seu salário e divide pela quantidade de mês. Vê quanto você ganha no dia. E divide pela quantidade de hora que tem no dia. Para você ver quanto que você ganha por hora. E quando você for comprar uma bolsa, um tênis, um sapato qualquer. For comer o lanche. Você vai ver que você está pagando cinco horas. Ou até mesmo quarenta horas, às vezes, uma semana naquele item. E será que vale a pena? É necessário ou é só um objeto de desejo? Nós temos que saber diferenciar a necessidade de desejo. Nem tudo que você deseja é preciso para o seu padrão de vida. Quando você sabe lidar com essa diferença, você não vai ter problemas financeiros. Não é complexo. É simples, só que você precisa escutar isso para tornar algo natural. Para soar naturalmente para os seus ouvidos ao longo de um período de tempo. Isso mesmo. Kaique, eu costumo dizer também, é que nem o que a gente estava falando. A nossa live, o que a gente decidiu falar sobre crenças? Gente, tem pessoas que acham que é só estudar. Tem pessoas que acham que é só criar uma empresa. Tem pessoas que acham, como o Kaique mesmo falou, se eu ganhasse na Mega Sena, minha vida ia mudar. E não é assim. Tudo, tudo envolve o seu pensamento. Muitas vezes você tem a possibilidade, você estuda. Talvez o Kaique conheça pessoas assim. Eu conheço pessoas assim. Talvez você que está assistindo, que está acompanhando, conheça pessoas assim. Estuda, estuda, estuda. Tem um conhecimento gigantesco. E mesmo assim não ganha dinheiro. Você quer ver? Você sempre conhece aquela pessoa. Nossa, o Lando é tão inteligente, mas tem uma vida financeira tão ruim. Porque a pessoa tem um monte de crenças dentro da cabeça dela que ela não destrava, ela não anula essas crenças, ela não muda essas crenças. E por isso, ela não consegue mudar o comportamento financeiro dela em relação ao dinheiro. Eu costumo, muitas vezes, a pessoa fala para você assim assim, Leandro, mais dinheiro é muito difícil de ganhar. Leandro, a minha vida financeira não muda. Daí eu falo para a pessoa, é o teu pensamento, é a tua crença. O problema já está aí, a maneira com que você pensa. Não, não é, Leandro. Só está bom, vamos fazer um teste. Se você achasse um real hoje, o que você faria? Aí a pessoa vira para mim e fala assim, acho que eu compraria uma bala. Ah, está legal. Se você achasse cinco reais, Nambu, o que você faria? Ah, cinco reais, acho que eu compraria uma coxinha. Ah, pô, legal. E se você achasse cinquenta reais? Pô, ah, cinquenta reais. Acho que eu ia pedir uma pizza, né, de noite. Eu ia comer uma pizza, tranquilo. Poxa, e se você achasse cem reais? Pô, cem reais? Eu acho que eu ia no shopping, no cinema, comia um lanche do Mac depois. Pô, tranquilo. Pô, legal. Se você achasse mil reais? Ah, não. Pô, mil reais? Mil reais eu acho que eu ia trocar, ia comprar umas roupas que eu estou precisando. Eu ia fazer isso, ia fazer aquilo. Pô, legal. E cinco mil? Pô, cinco mil eu comprava um iPhone novo. Estou precisando trocar de celular, ia comprar um celular e tal. E dez mil? Pô, dez mil eu acho que ia fazer uma viagem com a minha esposa, com o meu filho, não sei o quê. E cinquenta mil? Pô, ia comprar um carro. Eu falei, pô, legal. Você percebeu que desde um real até cinquenta mil, nenhum momento você falou que ia guardar? Em nenhum momento você ia investir? Você entende que isso, o problema é o seu pensamento? E isso é um teste que mexe muito com as pessoas. Toda vez que você faz esse teste, que eu faço esse teste com as pessoas, se você achasse um real, se você achasse dez, se você achasse cinquenta, diz quem a pessoa é. Se a pessoa não guarda dinheiro em nenhum momento, e eu acho engraçado, Caio, que tem pessoas que vão fazer esse teste, vão fazer esse teste, e a pessoa vai, ah, um real eu guardaria, dez reais eu guardaria, cinquenta, cem, mil reais, ah, mil reais eu compraria tal coisa. Dos mil pra frente já começa a gastar. São pessoas que geralmente conseguem guardar até mil reais, dois mil reais, e inventam de comprar alguma coisa. Não evolui mais que aquilo. É o que ela está acostumada a lidar, é o que ela está acostumada a controlar. Se você der muita grana na mão dessa pessoa, ela não vai conseguir lidar com esse montante porque ela não está acostumada a lidar com ele. Tem gente que acha que cinquenta mil reais é muito dinheiro. Mas dinheiro, quanto que é muito, né? Quanto que uma pessoa tem que ganhar para ela ser rica? O que é rico? O que é riqueza? Não está ligada a dinheiro, gente. O camarada que é rico, uma pessoa que tem um padrão de vida estabilizado, coisa de riqueza, ela está diretamente ligada ao seu eu. é o que você é, é ser e não ter. Tem muita gente que tem carro de luxo, casa de luxo, mas está todo endividado. Eu falo isso com vocês com maior clareza em relação a médico. Médico é uma área de profissional que eles têm muitos problemas financeiros. 65% dos médicos têm problema com dinheiro. Por quê? Porque a profissão deles é de status. Eles têm que mostrar que eles têm. Então, ele já inicia na profissão dele tendo que comprar uma BMW, uma Porsche, uma Volvo, e ele tem que morar no lugar chique, na praia. E aí, ele tem que pagar para os filhos dele, escola particular. Ele tem que comer em restaurante bacana, tem que andar com roupa de marca, senão ele não é médico. Porque médico ganha bem, poxa. Médico ganha 10 mil, 20 mil, 80 mil reais por mês. Como que o cara não vai poder lidar com essas situações? Ele pode, mas ele tem problema financeiro. Porque o padrão de vida dele é totalmente descontrolado da renda que ele ganha. Mesmo que ele ganha 80 mil por mês. Isso é um negócio, assim, terrível. E não é só com a área médica. Tem outras áreas também, profissionais, que necessitam desse status de se aparecer mediante a sociedade, né? Então, o camarada que é médico, todo mundo acredita que ele é feliz, né? Porque ele tem muito dinheiro. Mas não. A maioria dos médicos tem depressão profunda. Isso tende a mais 50% dos médicos que tem problema com depressão. Por quê? Porque o camarada está afundado em dívida e fica pensando demais no passado dele. Olha só que loucura! A felicidade, aqui a gente consegue comprovar que a felicidade não está ligada ao dinheiro, e sim ao seu estado emocional. É o seu eu, é quem você é. Tem pessoa pobre que é muito feliz. Tem pessoa rica que não tem felicidade. Ela é totalmente infeliz. Porque é o eu dela. Será que você, hoje, que é uma pessoa que vive com salário mínimo, salário comercial, o que seja, se você começar a ganhar 10 mil reais por mês, 20 mil, será que você vai ser feliz? Não. Não é. A felicidade não está no dinheiro. A felicidade está na sua pessoa, na sua forma de ser. Então, isso é muito interessante. Isso é muito interessante. e no mundo inteiro, nós podemos ver, a quantidade que tem dinheiro no mundo hoje são 75 trilhões de dólares. Hoje, o dinheiro que rouba, que gira no mundo, são 75 trilhões de dólares. Se nós pegarmos, foi feita uma pesquisa em relação a isso, se a gente pegar todo esse dinheiro e dividir por 7,8 bilhões de pessoas, que é a população mundial, em um ano, esse dinheiro, ele volta completamente para a mão das pessoas ricas. Porque você vai devolver, a pessoa que tem a mentalidade pobre, ela vai devolver o dinheiro todinho para essas pessoas que têm a mentalidade rica. Isso, eu vou, vamos falar aqui, quanto que seria, o Leandro, se a gente dividisse 75 trilhões de dólares para 8, para 7,8 bilhões de pessoas? Quanto que a gente tem aí? São 33, 33 milhões para cada pessoa, se eu não me engano. Olha só que loucura. É muita grama. E aí, se eu te der hoje 33 milhões de reais, você consegue lidar com isso? Como que você vai aplicar esse negócio? Como que você vai manutenir esse dinheiro? Você tem noção de quanto que é 33 milhões de reais? e muitas pessoas não têm, não têm noção de quanto que é nem meio milhão. E tem, e por isso que as pessoas não pensam em crescer, empreender, em ter o seu próprio negócio ou trabalhar para si mesmo. Não tem problema nenhum, gente, ser empregado ou trabalhar para empresas e é o que a gente já falou, não tem problema nenhum. Isso é maravilhoso, isso é magnífico se você está realizada consigo mesmo, tá? Se você está no seu estado de felicidade, maravilha, tá? Mas a maioria das vezes, pessoas que são, que trabalham empregadas não estão no estado de felicidade, porque passa situações delicadas e aí acaba caindo numa situação ruim e leva isso como se fosse uma necessidade, o salário, né? E você fica dependente daquilo ali, preso, travado. É uma crença também, né, Leandro? Que as pessoas têm em relação a isso. Então, essa forma de você lidar com o dinheiro, nesses pequenos detalhes, essas informações que a gente tem acesso, né, Leandro? Eu e você estamos falando, são coisas que você não vai encontrar na televisão. São coisas que você não vai encontrar na sua rodinha de amigo num barzinho tomando uma cerveja. Depende também do seu tipo de amigo, né? Talvez. papo em relação a isso. Mas esses detalhes, gente, tá em livro. Vai ler um livro, pega um livro aí sobre finanças, sobre investimentos, sobre programação neurolinguística, estudar o seu comportamento, como você funciona. Você se entende? A maioria das pessoas não se entende, não sabe como que elas funcionam. Entende? Então, é muito importante que você estude esses detalhes. o conhecimento vem em primeiro lugar em tudo, em todos os pilares na vida. Se você não se entender, se você não conhecer as coisas, se você não estiver exposto a errar pra aprender a ter e ganhar, né, a obter experiências, você não vai conseguir crescer. Você vai ficar travado na mesma coisa. Exatamente. Eu falo, mude o pensamento. Mude o pensamento. Entenda, né, primeiramente, entenda onde você está errando, qual o tipo de pensamento que você tem. Ah, sou pobre, mas sou honesto. Identifique as suas crenças. Sou pobre, mas sou honesto. Dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não é importante. Vou morrer pra que ficar juntando dinheiro? Tem muita gente que pensa isso, né? Ah, vou morrer, pra que eu vou ficar juntando dinheiro? Só vou ser feliz. Aí você quer gastar tudo agora, né? É, vou gastar tudo agora, vou morrer mesmo. Ah, eu vou ficar juntando dinheiro se amanhã eu vou morrer, né? Nunca terei dinheiro suficiente. É uma crença também que as pessoas dizem bastante. Outra que a gente já falou aqui, sou assim mesmo. Então, é assim, é interessante você entender as suas crenças. Esse é o primeiro passo. Você entender as suas crenças, entender o que você trouxe de família, ou até mesmo, crenças limitantes, elas são criadas de duas formas, como a gente estava dizendo lá no começo. Ou é por repetição, alguma frase que você escutou, ou por algo que gerou forte impacto emocional. Por algo que gerou forte impacto emocional na sua vida. Por exemplo, de repente você, você trabalhava numa empresa, você tinha uma certa estabilidade, você ganhava o seu salário, você foi embora, foi mandado embora, e você ficou ruim financeiramente, ficou um momento muito difícil da sua vida, e de repente você criou uma crença de que você precisa arrumar um trabalho, que te dê estabilidade, porque isso é muito ruim. Então, isso é uma crença que você criou por causa de um forte impacto emocional. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é identificar as suas crenças. Por que você tem ela? Não, era porque meu pai falava, era porque minha família falava, foi porque eu passei a acreditar nisso. Como o Kaique falou aí, você assiste novela lá, quem é o vilão da novela? Geralmente é o cara rico, o dono da empresa. Esse é o vilão da novela. Quem é o bonzinho da novela? É o funcionário pobre, lascado, que trabalha. Entende? Então, você foi criado. Conta esse segredo, vamos abrir o jogo com a galera aqui. Por que a novela mostra que o rico, ele é maldoso e o pobre sempre é honesto? Por que a novela mostra isso? Ele não quer que você compita com mais ninguém. Exato. Ele quer controlar, ele quer te controlar, ele quer manipular a população para ter controle. Se você crescer, gente, presta atenção no negócio. Se você tiver patrimônio que é riqueza, você tem voz, você tem acesso a qualquer lugar que você quiser. E se você tiver acesso a qualquer lugar que você quiser, você vai quebrar o sistema, sistema educacional, que é o MEC, que fica travado. A forma de te ensinar é para te tornar um escravo, um empregado. Infelizmente, faculdade hoje está uma bomba. Meu Deus do céu. Se você pegar e fizer uma mentoria bacana com qualquer pessoa que teve experiência e tem métodos incríveis, em um mês de uma mentoria, você vai equivaler a cinco anos de faculdade. Então, assim, eu sou engenheiro civil formado. Leandro também é engenheiro civil formado. Você trabalha na sua área, Leandro? Hoje? Eu também não trabalho. Eu nunca trabalhei em uma área não porque eu não quis. Eu já tive várias oportunidades e estou tocando um projeto de engenharia incrível de construção de chute que eu trouxe dos Estados Unidos e já atuei também em um par de reforma, emissão de laudo, de inspeção, RT, a gente gera e faz tudo. Mas não é um negócio que está voltado ao meu querer. Eu quero é transbordar na vida das pessoas, eu quero ensinar para as pessoas isso que eu estou conversando aqui com vocês. Então, a faculdade ela te limita a ser empregada. As pessoas se formam e ficam querendo buscar emprego. É isso que eu ia falar. O que eu ia falar? O que eu ia falar? Quantas vezes na faculdade o professor falou para você, não, quando você se formar você vai abrir a sua empresa que vai ser assim. Algum professor falou isso para você? Muitos, né? De abrir a sua empresa na minha faculdade nenhum não falava isso. Ah, tá, não. sempre é de você ter melhores notas porque o seu currículo o seu diploma vai ter a sua média lá de engajamento com a faculdade e você vai conseguir um emprego em uma empresa grande. Era essa a ideia. Você tinha que ficar discutindo ali notas e o conhecimento dentro de sala de aula. Legal, né? A gente aprende muito com isso. É bom, né? Você tem que fazer uma faculdade. Todo mundo tem que fazer uma faculdade para ter essa experiência. A gente não está dizendo aqui que a faculdade ela é ruim. Não, longe disso. O que a gente está dizendo é que infelizmente hoje até a própria faculdade ela não prepara você para ser um dono de empresa. Entendeu? Para ser um empresário. Ela prepara você para ser um funcionário. Muitas e muitas vezes na aula eu escutava meu professor falar assim olha quando o seu seu patrão quando você estiver lá trabalhando em uma empresa quando você for fazer isso para a sua empresa quando você for fazer aquilo para o seu patrão quando você nunca ele falava assim olha quando você abrir a sua empresa não falava nunca isso a própria faculdade ela te condiciona a ser um funcionário. Vamos deixar bem claro Leandro que não há problema nenhum de ser empregado não há problema nenhum nenhum problema desde que desde que seja o que você queira e você esteja feliz com isso se for o seu desejo se você estiver satisfeito com isso maravilha toca o bonde vai embora agarra esse negócio aí moço tem gente que gosta de estabilidade tem gente que gosta de rotina acordar sete da manhã tomar um café ir para a empresa chegar do trabalho e tal tem gente que gosta de rotina agora tem gente que já é mais espontâneo gosta de fazer a própria rotina gosta de ter liberdade de expressão e tudo mais então assim depende de cada pessoa você vai você tem que se encontrar você tem que se entender para ver o que que você vai qual atitude que você vai tomar que vai ser a mais correta não fica é tem um eu fazer só uma coisa né Leandro é interessante o que a gente está conversando aqui e você tem livre a abrir de escolher o que você quiser a escolha é sua não depende de mim Leandro nós estamos conversando aqui e passando para vocês uma experiência que eu e ele tivemos e que muitas pessoas também tem da mesma forma que você vai escutar você vai filtrar e vai perceber o que é mais interessante nisso o que é mais importante para você aplicar na sua vida tá não é levar o pé da letra que a gente está falando aqui tá eu tenho um amigo meu ele diz com todas as letras Leandro eu não nasci para ter uma empresa eu quero ser funcionário eu quero entrar eu quero ter horário para entrar eu quero ter horário para sair e durante esse período que eu estiver lá eu vou dar o melhor que eu puder fazer mas eu quero assim que eu saí de lá e eu não quero pensar na minha empresa eu quero assim que eu saí de lá e eu viver a minha vida eu não quero pensar nisso porque o quadro eu falo poxa legal é isso que você quer é isso que te faz feliz ótimo então aprenda a gerenciar o seu salário aprenda a investir uma parte do seu dinheiro aprenda a investir o seu dinheiro de maneira inteligente né já que você não quer ter o seu próprio negócio não gaste todo o seu dinheiro aprenda a viver com metade dele então é são coisas você não é obrigado o que a gente está dizendo aqui é assim você não é obrigado a abrir uma empresa assim como você também não é obrigado a ser um empregado o que a gente está te dizendo é que o mundo está aí cheio de oportunidades tá cheio de oportunidades e que às vezes você está vivendo a sua vida de um jeito porque você só aprendeu aquele jeito sendo que tem várias e não tem ninguém e não tem ninguém para ativar esses detalhes que nós estamos conversando aqui né e é muito legal o que você falou Leandro essa visão que você me deu aqui agora gente a faculdade ela só te ensina a ser empregado muitas vezes você quer ser empregado ok show mas ela não te ensina a ser empresário e às vezes você quer ser um empresário você quer ser um empregador colocar pessoas para trabalhar com você sabe para crescer junto para prosperar gente o que sustenta o mundo são as empresas se não tiver empresa no mundo acabou a fome vai a tona e a bagunça tudo as empresas é quem segura a sua vida entende então a empresa é o maior fruto da sociedade se não tiver empregadores pessoas que vão abrir empresas se arriscar com o negócio deles o mundo vai bagunçar o mundo sem empresa ele não existe então a tendência é que a partir de agora com essa informação sendo cruzada no digital na internet de uma forma muito rápida o número de milionários no mundo vai subir assim extremamente e um segredo vou contar um segredo aqui para vocês gente a riqueza riqueza eu estou falando de riqueza é todas as riquezas que nós falamos aqui é imaterial e imaterial tangível e intangível a riqueza ela é infinita quanto mais riqueza você produz mais oportunidade de riqueza para vir aparece eu estou dizendo exatamente que você e o mundo inteiro pode ser milionário você e o mundo inteiro pode ter um padrão de vida maravilhoso o que não deixa você ter esse padrão de vida maravilhoso você ganhar dinheiro é sua mentalidade é sua forma de pensar presta atenção nos Estados Unidos eles não tem recurso praticamente de nada em relação a plantio Estados Unidos só planta laranja e maçã só o resto vem tudo dos outros países inclusive do Brasil o que que acontece Estados Unidos é um país de primeiro mundo se fosse olhar em relação aos recursos deles eles eram para ser o país de sei lá né mas era para ser um país subdesenvolvido de terceiro mundo e sei lá o Brasil tem o melhor clima do mundo o Brasil tem as melhores formas de fazer vacina tem os melhores a melhor área de terra para se plantar riqueza em relação a ouro petróleo é tudo tudo e por que que o Brasil não prospera não é um país de primeiro mundo por causa da mentalidade a cultura que nós temos aqui entende se essa mentalidade se essa cultura mudar com certeza o Brasil vai estourar e vai ser país de primeiro mundo então nós nós estamos num caminho para poder acontecer esse rompimento tá no entanto que prosperar crescer criar riqueza patrimônio é natural a pobreza é a resistência o que que é essa resistência é a mentalidade é a forma que você pensa ela está te travando está te limitando tem um teto o teto da sua casa não deixa você voar se você pensar de forma natural você vai furar o teto da sua casa você vai pra cima como um foguete entendeu gente isso é muito simples não é simples Leandro pra você ter uma ideia eu estava vendo uma pesquisa um americano produz o que três brasileiros e meio produz mas por que igual você falou por causa da mentalidade aqui no Brasil infelizmente hoje nós temos eu acredito que hoje tem mudado bastante alguns tem mudado já bastante essa mentalidade mas as pessoas elas trabalhavam só pelo dinheiro não pra produzir mas pelo salário você pegava um funcionário eu tenho empresa você pega um funcionário o funcionário entra na sua empresa ele quer saber do salário ele não entra na preocupação de ajudar a empresa a crescer com a mentalidade de que a empresa crescendo ele também cresce a empresa ganhando mais ele também ganha mais a empresa crescendo ele tem mais estabilidade dentro do emprego ele tem mais oportunidades infelizmente hoje criou-se durante muito tempo a mentalidade do que o empresário é o vilão a gente acabou de falar de novelas de novelas que vendem o empresário como o cara mau o cara ruim que trai a esposa você pode ver na novela o que o rico faz na novela ele mata ele trai a esposa ele é ruim pra caramba é um cara ruim ele rouba ele tem algum envolvimento com coisa errada é desse jeito então aí você cresce uma pessoa que assiste novela todos os dias gente vou falar um negócio pra você eu não assisto televisão eu nem tenho eu não assisto eu tenho porque infelizmente tem de casa tem pessoas que ainda gostam de assistir mas você vê a minha esposa ultimamente ela fala ela liga a televisão dois minutos e fala vou desligar desliga porque ela tá acompanhando o meu hábito hoje eu não assisto se você for ver lá o que que fala o que que fala de útil pra sua vida uma live dessa gente uma hora uma live dessa de uma hora você vai aprender 50 vezes mais do que um mês de televisão assistida ou até mais uma vida em televisão não dá uma hora de live de nós exatamente então pare de gastar tempo tá e eu vou dizer aqui de muitas coisas talvez até te afete talvez você não ganhe dinheiro porque você passa muito tempo no Netflix você não ganhe dinheiro porque você passa muito tempo no Facebook você não ganha dinheiro porque você passa muito tempo rolando o feed do Instagram você passa uma hora rolando o feed do Instagram mas você não paga não gasta 20 minutos lendo um livro exatamente aí eu tô falando aqui eu tô falando aqui pra mexer pra mexer com você mesmo exato né mas tem gente que vai falar assim ah mas eu não quero ganhar dinheiro né tá então você não quer ter mais tempo livre você não quer ter mais tempo com a sua família você não quer poder cuidar da sua saúde você não quer viajar você não quer fazer nada né porque ganhar dinheiro é tudo isso exatamente aí a pessoa fala assim eu não quero ah eu não quero ser rico mas ela quer ter um iPhone de 7 mil reais eu conheço muitas pessoas assim ah não dinheiro não é tudo não é esse negócio de se matar de trabalhar de construir mas o cara quer ter um iPhone de 7 mil passa um carro no valor de 150 mil ele fala nossa sim que carrão se eu tivesse um carro desse eu falei então quer dizer você 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 quer o carro mas você não quer conquistar dinheiro pra comprar esse carro tá muito embaralhada a sua vida desembarassa meu irmão desembarassa descomplica entende como é que funciona cara é que nem eu falo o Kaique viu aí eu fiz um desafio de 21 dias aí gravei algumas lives falhei em alguns dias aí porque minha vida é muito corrida né mas eu fiz um desafio aí e no começo do desafio eu falei pras pessoas se você não tá feliz com o seu emprego sai e teve pessoas que me mandou mensagem mas como assim você manda eu sair do meu emprego eu tenho uma família pra sustentar eu não sei o que falei opa se você me mandou eu falei tá se você me mandou mensagem quer dizer eu te acertei de alguma forma quer dizer que você não tá feliz com o seu emprego certo não tô feliz mas também não dá pra me sair eu falei lógico que dá dá pra você sair agora se programe pegue a sua folga e estude monte um planejamento monte uma empresa monte algo que não dependa de você ficar 24 horas lá por enquanto até que ele possa me trazer a renda foi o que o Juan falou o Juan falou assim o seu maior poupador de tempo é o seu é o seu melhor ativo né poupar o seu tempo pra produzir pra fazer coisas que realmente você vai agregar a sua vida de forma excepcional é o seu maior ativo é o seu maior patrimônio é tudo é tudo tudo que você tem é o seu tempo e o tempo é limitado gente tá pra quem não sabe Deus colocou o seu tempo de vida de 120 anos antigamente né quando na criação do mundo o homem vivia um milênio no entanto que Adão é Messia Matusalém é vários Noé né viveu quase um milênio foram ali 900 e poucos anos 777 anos mas agora são 720 anos e o seu tempo de vida aqui na terra é o bem mais precioso que você tem então saiba dar valor a cada minuto a cada segundo do seu dia né você trabalha olha só que loucura Leandro se a pessoa parar pra pegar uma calculadora e fazer uma conta simples ela vai ficar maluca vocês já pararam pra pensar aqui se você ganhou um salário mínimo hoje o salário mínimo tá quanto o Leandro 1.045 né 1.045 né eu acho que é isso eu nem sei direito porque eu não mexo com esse negócio também não nem quero seguir seja né há quem vai discordar com isso mas não tem problema e aí se você ganha 1.045 reais por mês trabalha 8 horas por dia né 40 horas semanal e há quem faz até mais hora extra e vai embora nesse negócio aí gente se você trabalhar 40 anos pra se aposentar né você começa a trabalhar ali os seus 18 anos vai se aposentar com os seus 60 65 em 40 anos ganhando um salário mínimo você vai ter ganho sabe quanto sabe quanto de dinheiro você vai ter ganho nesse intervalo de tempo de 40 anos 500 mil reais meio milhão de reais em 40 anos de trabalho aí você tem que pagar aluguel você tem que custear seu padrão de vida você não vai poder fazer uma viagem você não pode comprar um poche um poche custa mais de meio milhão 600 mil reais olha que loucura você que trabalha de salário mínimo na sua vida inteira aqui na terra você vai ganhar 500 mil reais você já parou pra fazer esse tal você já imaginou isso Leandro? ó é 1.087 reais acabei de olhar aqui o salário mínimo ah então subiu eu nem tô sabendo a última vez que eu vi tava 1.045 então já subiu acabei de ver aqui 1.087 reais aí eu pergunto pra você se você comprar as coisas pra fazer 200 brigadeiros acho que duas latas de leite condensado e brigadeiro granulado acho que você não gasta 50 reais né acredito que você não deve gastar eu não entendo muito disso cada centro de brigadeiro você vai gastar uns 30 reais a cada 100 brigadeiros você gasta uns 30 reais brigadeirinho de festa e 16 gramas vamos lá se fizer 200 brigadeiros você fizer 200 brigadeiros vamos colocar 100 brigadeiros você gastou você gastou 30 reais 30 reais se você vender 2 reais cada brigadeiro e vender durante um dia 100 brigadeiros não é difícil gente 2 reais você vender um brigadeiro 2 reais vender 100 brigadeiros em um dia não é difícil você vai faturar 200 reais no final do dia você tirar os 30 reais do 170 livre né você ganhou 170 reais em 10 dias você faturou em 10 dias trabalhados você faturou 1.700 reais se você você quer trabalhar 10 dias e faturar 1.700 reais você quer trabalhar 10 dias e faturar 1.700 reais tá isso que eu tô falando se trabalhar de segunda a sexta duas semanas as outras duas semanas você fica de folga em casa aí você vai trabalhar fechado das 8 da manhã às 5 e meia da tarde pra ganhar 1.085 reais aí desconto o INSS desconto o Vale Transporte aí desconto o Plano de Saúde pra quem tem no fim você recebe 900 reais gente por favor de Deus aí dos 900 reais imposto é 50% né você vai comprar um qualquer coisa um macarrão a metade é imposto um remédio a metade é imposto e aí o seu salário líquido é 400 conto 400 reais a mesma coisa é eu se eu for trabalhar de engenheiro dentro de uma empresa grande a Vale do Rio Doce a Selomital eu vou ganhar 10 mil reais por mês vamos colocar em média aqui ganha entre 7 a 13 mil reais por mês é muita grana é muita grana pra muita gente pra mim não eu não acho interessante porque dos 10 mil reais no contra-cheque já vai descontar de cara 3.500 reais do FGTS ou o PIS né entre outro tipo de imposto lá pra você pagar a sua previdência lá dentro né e aí o que vai acontecer desses 10 mil reais tirou 3.500 te sobrou 7 mil reais em média vamos colocar que tirou 3 mil dos 7 mil a metade também é imposto quando você vai consumir aqui fora então na verdade seu salário líquido de engenheiro é 3.500 reais o que que acontece é melhor você ser camelô ganhar 5 mil reais por mês comprar produto informal e serviço informal você vai viver a mesma qualidade de vida do que o engenheiro que ganha 10 mil exatamente é maluquíssimo então assim gente ser empregado é bom pra quem gosta tá então fica esperto com esse negócio se você não tá satisfeito com o seu emprego pensa em outra coisa dedica o seu tempo a estudo vai ler vai procurar cursos mentorias profunda nesse negócio Kaique nós vamos bater aqui uma hora de live já vai derrubar nossa live vai cair a live gente porque ele limita aqui a uma hora então nós vamos encerrar por aqui foi muito bom foi divertido foi divertido sim eu espero que a galera aí também tenha gostado meu irmão tá aí um abraço Maninho obrigado Juan obrigado aí pela parceria Rafael também um grande abraço obrigado aí pelo carinho de vocês show obrigado Leandro um forte abraço obrigado Caim pelo convite muito obrigado mesmo e que a gente possa ver mais vezes aí falou obrigado hein tchau 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 gente fico com Deus tchau